É Mário Cobras, São Paulo, Mabre Mão, sou Mário Cobras de Coração. É Mário Cobras, São Paulo, Mabre Mão, sou Mário Cobras de Coração. Sou Mário Cobras de Coração. É Mário Cobras, São Paulo, Mabre Mão, sou Mário Cobras de Coração. É Mário Cobras, São Paulo, Mabre Mão, sou Mário Cobras de Coração.